Música Xodó irá contar para Gael que Sofia é uma assassina Música Se inscreva no nosso canal e fique sabendo o que vai acontecer na sua novela preferida antes mesmo de passar na TV A novela está cada vez mais emocionante e seu final está próximo Muitas coisas ainda estão por vir e o público está ansioso para saber o que vai acontecer Mas podemos adiantar algumas cenas dos próximos capítulos para você matar a curiosidade No último capítulo Gael foi atrás de Mercedes e estava desesperado para saber o que ela sabia sobre Sofia Mas a vidente somente disse que ele iria ficar sabendo de tudo no momento certo Então Mercedes conversou com Xodó e pediu para que ele fosse contar tudo sobre a morte de Mariano a Gael Pois agora ele precisava saber da verdade Samuel não conseguirá controlar seu sentimento por outros homens E irá paquerar um entregador de pizza que irá até sua casa Quem não vai gostar nada disso será Suzy e Adineia que ficarão com medo do rapaz ser gay novamente Raquel irá marcar um encontro com Bruno e Odair irá provocar o rapaz Além disso Raquel ainda irá dizer a Bruno que tem muitas dúvidas sobre seus sentimentos por ele E o rapaz ficará arrasado Nadia não ficará muito satisfeita e se decepcionará com a performance de Odair Gael estará procurando por respostas sobre a morte de Mariano e estará muito desconfiado de Sofia Então o rapaz achará muito estranho a aproximação de sua mãe e Zé Vitor ultimamente Mesmo Zé Vitor tendo ajudado Sofia e ela ter dado dinheiro a ele O garimpeiro ainda fará outra ameaça à vilã Cleo está adquirindo os mesmos dons de sua avó E neste capítulo Mercedes irá ajudar a neta a ser como ela E a moça irá ouvir as mesmas vozes que a avó escuta Lívia estará muito feliz com a novidade que descobriu E irá contar para Tomás que está grávida Cícero irá convidar Sheila para morar em sua casa E também irá se declarar para ela Desirê guarda um segredo muito importante de Juvenal Mas não conta nada a ele Pois sem medo de sua reação Mas Caetana e Leandra irão insistir para que ela conte tudo ao seu amado Um novo acordo foi feito a Clara E Patrick irá aconselhá-la a não acertar essa proposta de Renato e Fabiana Xodó pedirá para conversar com Gael E quando se encontrarem o garimpeiro dirá ao rapaz que Sofia é uma assassina O que será que Gael irá fazer agora? Conte para a gente o que você acha Você acompanha a novela todos os dias? Então ative o sininho de notificação Para receber o resumo do próximo capítulo Assim que for postado aqui no canal Não se esqueça de deixar o seu comentário E dar um joinha no nosso vídeo Porque cada curtida é um flash, tá? Ah, por hoje chega de veneno